O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado. E todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo aqui com a gente. Está começando o BMC PreMarket. Comigo, Gabriel Monteiro, daqui a pouquinho também com os nossos comentaristas de hoje. Marco Prado, Alex André e Eduardo Garuf. Por aqui falaremos sobre tudo o que aconteceu e que pode acontecer com os mercados mundiais. Hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto e vamos às notícias que devem movimentar o mercado ao longo deste dia e também desta semana. Eu sempre gosto de fazer um apanhado de tudo que nos aguarda por esta semana e, olha, vou dizer para vocês, embora tenhamos uma agenda pouco movimentada aqui para o Brasil, a semana promete ser bem agitada. Muita coisa acontecendo na política, muita coisa acontecendo na economia global, em especial na China e nos Estados Unidos. Então, para o investidor brasileiro, tomem um café, esperem aí ansiosamente por uma semana bem agitada. E essa segunda-feira aqui é a segunda-feira de Saizica. Na semana passada, sexta-feira, contra tudo e contra todos, nós não tínhamos nenhum indicativo de que a Bolsa poderia ter um movimento positivo, pelo menos ali no pré-mercado, nós conseguimos interromper um ciclo de 13 pregões consecutivos de queda para o nosso índice acionário brasileiro, o Ibovespa, um dos principais índices aí do Brasil. A gente realmente aí fechou no positivo, nem acreditei ali. A hora que eu olhei para o fechamento do mercado, 0,3% de alta, não é uma alta que gera conforto aos investidores. No entanto, depois de 13 pregões consecutivos de queda, apenas um candlezinho ali, verdinho, já dá um ânimo, já aquece o coração do investidor brasileiro. Então, é semana de Saizica, vamos ver se esse movimento positivo, ele continua neste início de semana, em especial nesta quarta-feira, aí a gente tem forças dividindo aí posições. Na Ásia, um movimento bem negativo. Então, a gente tem ali algumas notícias não tão animadoras para a China, em especial. As bolsas na China fecharam bem negativas nesta madrugada, então puxam um pouquinho o índice para um lado. Do outro lado, nós temos Europa e Estados Unidos, que estão em um movimento um pouco mais positivo neste pré-mercado, no caso da Europa, já com as negociações abertas. Então, puxam para o outro lado. Quem será que o Ibovespa vai seguir nesta manhã? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Já que eu falei da Ásia, o mercado começou a semana de forma meio amarga. Embora os movimentos dos principais índices não tenham sido coordenados, ou seja, em uma única direção, as quedas nos índices chineses e de Hong Kong chamaram bastante a atenção. O índice de Xangai encerrou as negociações com queda de 1,24%. Lembra que não é um movimento muito comum. Mesmo em dias bem negativos para a Ásia, o índice de Xangai oscila pouco, não muito acima de 1%. Pelo menos, não foram esses movimentos que nós enxergamos na semana passada, mesmo com notícias bem negativas. Então, 1,24% de queda para Xangai e o SZSE Component, de Shenzhen, também referente ao mercado continental chinês, seguiu praticamente o mesmo ritmo com 1,32% de queda. A China anunciou durante a madrugada de hoje novos incentivos à sua economia que vem demonstrando fragilidade nos últimos indicadores divulgados ao mercado. A taxa básica de juros para um ano foi reduzida em 10 pontos base, de 13,55% para 13,45%, ou seja, 13,45% para a taxa de um ano. A taxa básica para cinco anos, que normalmente é tomada como base para hipotecas e para o setor de construção como um todo, que é o alvo dessa grande crise de confiança do mercado chinês, foi mantida, ou seja, sem alterações, em 4,2%. O corte de 10 pontos base foi menor do que o esperado pelo mercado, que aguardava por um corte próximo ao que foi aplicado às taxas de empréstimo de médio prazo na semana passada, de 15 pontos base. Lembro que na semana passada nós já discutimos esse corte de 15 pontos base para as taxas de empréstimo de um ano aplicados para a China, uma forma de tentar incentivar o mercado, e claro, não está tendo, teoricamente, neste curto prazo o efeito desejado. Além do corte menor do que o esperado, 12 governos locais chineses emitirão títulos no valor de 206 bilhões de dólares para tentar enfrentar as suas dívidas. Regiões endividadas, como é o caso de Tianjin, adotarão essa medida para reduzir os riscos associados ao seu endividamento. Em uma videoconferência liderada pelo presidente do Banco Popular da China, os reguladores e o banco concordaram em adotar uma estratégia coordenada para monitorar e evitar riscos sistêmicos. Ou seja, já é comentado. Essa possibilidade de risco sistêmico já é um alerta e já é um ponto de preocupação, não só do regulador do setor bancário, mas também do Banco Popular da China, do Banco Central Chinês. O governo chinês também orientou os bancos estatais a aumentar a oferta de crédito e manter o apoio financeiro à economia real. Discuti essa preocupação, preocupação tanto com a perspectiva de crescimento de 5% ao final de 2023, mas principalmente com a saúde do sistema financeiro e, claro, financiamento de novos projetos. O Goldman Sachs reduziu ainda as suas estimativas para o crescimento de ações chinesas, o que apoiou esse movimento também negativo nesta madrugada devido ao risco de contágio e uma queda imobiliária. O banco cortou a estimativa de crescimento de lucro por ação para o índice MSCI China e reduziu a meta do índice de 12 meses. Segundo o relatório, as ações chinesas estão apoiadas por avaliações baratas, mas enfrentam, sim, pressões de crescimento. Então, sem notícias muito positivas para a China. Eu mencionava o movimento dos índices chineses e eu falei há pouco que não foi um movimento coordenado para todo o continente asiático. Realmente, a gente teve Nikkei 225, por exemplo, fechando as negociações nesta madrugada com 0,29% de alta, ou seja, um movimento mais positivo em disparidade com o que aconteceu em Xangai e em Shenzhen. As duas bolsas fecharam com mais de 1% de queda. Eu trazia isso há pouco. Para Hang Seng, 1,65% de queda, ou seja, Hong Kong seguindo o ritmo chinês. Normalmente, esse é o movimento que nós enxergamos nas oscilações para as bolsas lá na Ásia. Então, Hong Kong segue China, 1,65% de queda, normalmente mais volátil e mais suscetível a quedas ou a altas muito expressivas. Para a COSP na Coreia, também tivemos negociação nesta madrugada, COSP com 0,17% de alta, ou seja, COSP e Nikkei, que são normalmente mais afetadas pelo que acontece no Ocidente, fecharam as negociações no positivo. Pressão negativa, talvez, para o nosso Ibovespa, que, claro, tem muitas companhias ligadas a commodities e muito ligadas também à operação de empresas lá na China. Ou seja, boa parte da demanda das companhias brasileiras vem, sim, do continente asiático. Então, sim, pode ser uma pressão negativa para o início das negociações no dia de hoje. A gente vai discutir isso com os nossos comentaristas daqui a pouco. Falando sobre commodities, nós temos uma alta para o petróleo Brent, a 85 dólares cotado, agora, o barril de petróleo Brent, 0,94% de alta, se estabelecendo, se estabilizando nos 85 dólares por barril, 85 dólares e 60 centavos neste momento. Para o petróleo WTI, 1% de alta, 81,49, 81 dólares e 49 centavos de dólar. É, sim, um movimento interessante para o petróleo que foi colocado em dúvida nos últimos dias, principalmente com essa crise na China e, principalmente, e aí, elevando também essa preocupação, nós tivemos um movimento bem agressivo nos títulos de dívida lá nos Estados Unidos, inclusive o título de 10 anos, a TNUT de 10 anos, atingindo patamares de 2007. Nós tivemos uma pressão um pouco menor na sexta-feira, os títulos reduziram um pouco as suas negociações, no entanto, agora, nós temos 4,30% para a cotação aí do título de 10 anos nos Estados Unidos. Ou seja, volta a ser pressionado esse título de 10 anos que é tomado aí como uma base para outras taxas mundiais. É o título que é mais olhado pelo mercado, é o mais visado pelo mercado e, claro, serve como um termômetro para o humor dos investidores. Então, 4,30% volta a ser pressionado o título de 10 anos lá nos Estados Unidos, o que não é uma notícia boa. Para os índices na Europa, nós temos, neste momento, CAC 40 na França com 1,19% de alta, FUTs no Reino Unido 0,58% de alta, DAX na Alemanha 0,75% e índice Eurostox mais de 1% de alta, 1,06%. Então, é um dia de alta para os índices europeus que passaram, basicamente, a semana toda na semana passada com decréscimos, ou seja, sendo descontados. Foram 4 pegões consecutivos de queda para os índices europeus. Nos Estados Unidos, neste momento, nós temos os índices futuros já funcionando e o S30 representativo de Dow Jones 0,32% de alta e o S500 0,46% de alta e o S-TEC 100 representativo de Nasdaq 0,57% de alta. Então, nós temos um movimento positivo para a Europa e também para os Estados Unidos, no entanto, um movimento bem negativo para a Ásia, em especial, as bolsas na China. Quem será que o nosso índice vai seguir no dia de hoje? Falando um pouco sobre a agenda, nós temos uma agenda pouco movimentada para o Brasil, mas com bastante volume de indicadores na semana lá para fora no mercado internacional. E são esperados para hoje apenas as novas projeções do mercado pela atualização do boletim Fox que eu vou trazer daqui a pouco, agora pela manhã. E nos Estados Unidos, os leilões de contas de 3 e 6 meses. Também devem movimentar um pouco o mercado de títulos, no entanto, sem grandes novidades. Para o restante da semana, no entanto, teremos um indicador de vendas de casas usadas de julho para os Estados Unidos na terça-feira. E na quarta-feira é um dia de divulgação dos índices de gerentes de compras, ou seja, os PMIs dos setores de serviços, industrial e também o dado composto para o Reino Unido, Alemanha, Zona do Euro e Estados Unidos. Quarta-feira é dia de PMI, vai ter bastante movimento, a gente vai ver os mercados reagindo a esses indicadores. Na quinta-feira, a divulgação dos pedidos de bens duráveis e pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, aluindo o início do simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Na sexta-feira, nós terminamos a semana de forma bem agitada com as transações correntes no Brasil, IPCA 15, PIB da Alemanha e discursos dos presidentes do Banco Central Europeu e também do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole. Então, semana agitada, olhos atentos para o que acontece lá nos Estados Unidos nesse simpósio de Jackson Hole, porque nós teremos tanto a presidente do Banco Central Europeu e o presidente do Federal Reserve discursando e talvez dando alguns indicativos do que pode acontecer na próxima reunião, mesmo que elas estejam bem distantes. Vamos falar agora, convidar a nossa tela os comentaristas de hoje, Alex André, Eduardo Garufi e também Marco Prado. Muito obrigado pela participação de todos, uma ótima semana. Garufi, espero que esteja melhor, não participou na semana passada conosco, teve alguns probleminhas de saúde, melhoras a ti aí, uma ótima saúde e um bom começo de semana, Garufi. Obrigado para vocês também, boa semana para nós. Marco Prado, olha só, a zica saiu, será? Na sexta-feira a gente falou, não tem indicativo nenhum de que a bolsa vai subir, mas como nos últimos dias, na quarta e na quinta, a gente estava talvez um pouco mais confiante de que ia subir, a gente acabou virando humor, parece que a relação se inverteu na última sexta-feira e a gente subiu um pouquinho. Já dá para falar que sai zica ou ainda tem muita coisa pela frente, o Marco? Mercado imprevisível, bom dia na verdade, primeiro bom dia Gabriel, desculpa a falta de educação, eu estava preocupado com a luz, ficou escuro, perdão, Alex, bom dia, bom dia Garufi, melhoras aí de volta, tem que parar de beber um pouquinho também, né garoto, esse negócio aí de ficar em festa não dá certo, e bom dia para o telespectador que já começa a semana bem informado com essa explanação maravilhosa do Gabriel, que já falou tudo o que vai acontecer, sobrou pouco para nós, mas a gente tenta extrair alguma coisa. Que nada, a gente levanta aqui, a informação é apenas uma etapa aqui desse nosso programa, viu Marco, eu sempre gosto de bater essa tecla, aqui a gente traz os principais nomes do mercado, a gente tem bastante tempo aí de operação, de tela, até de mercado financeiro, para pegar todas essas informações, todas essas notícias que nós trazemos por aqui e dar qualidade da informação, ou seja, dar aquele quesinho a mais para o investidor que nos acompanha, então a gente está focado aqui justamente trazer a informação, olhar para o mercado e falar, e aí, o que vai acontecer, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com os ativos que eu estou operando. Muito obrigado pela participação, um ótimo início de semana, também para o senhor Alex André, eu agradeço imensamente pela participação Alex. Bom dia Gabriel, bom dia Marco, garufo, todo mundo que nos acompanha, realmente semana um pouco mais interessante em relação ao simpósio de Jackson Hole, como você comentou, né Gabriel, e a China que tenta acelerar, tenta acelerar, mas só fica derrapando, e o mercado não dá benefício da dúvida não, isso deve trazer, acho que se for para trazer alguma leitura aqui um pouco mais apocalíptica, seria um pouco de China, China que não traz melhora e a gente sempre tenta surfar próximo ali da China, Brasil que tem uma grande dependência, então vamos ver como que deve ser essa reação, mas parece que hoje deve ser mais um dia positivo, Gabriel, você falou do Saizico, eu acredito que hoje deve ser um dia interessante para a gente não ter mais um dia de queda não, viu? É, foi um Saizica meio contido na sexta-feira, 0,3% de alta, não sei se deu para ficar muito animado, Marco, quais as expectativas para esta semana, nos indicadores a gente tem pouca coisa aqui para Brasil, mas o cenário internacional está bem movimentado, muita turbulência em relação à China, inclusive Goldman Sachs reduzindo ali perspectivas de crescimento para companhias chinesas, o que claro, acende o sinal laranja, se não o sinal vermelho ali em alguns investidores, a gente está um pouco receoso, um pouco ressabiado, o título de dívida lá nos Estados Unidos também subindo, quais as expectativas para esta semana e para o começo desta segunda-feira, por favor? Eu acredito que ainda a semana vai ficar de olho na China, a gente vai ser repetitivo mais uma vez em falar ali do problema chinês da crise imobiliária, agora eu acho que acende uma faísca no setor financeiro da China, o quanto isso vai comprometer os bancos lá, ou quem está tomado em crédito ali para honrar os seus pagamentos, então eu acho que o investidor vai ficar essa semana monitorando ainda muito isso, no final da semana, como você já mencionou, a gente tem o simpósio em Jackson Roll que acontece todo ano, para quem não conhece Jackson Roll, por exemplo, pode assistir uma série Yellowstone que tem no Prime, porque é o mais próximo que eu consigo chegar daquela cidade, já que lá é uma fortuna, é a cidade dos engenheirados americanos, uma água deve custar 15, 20 dólares lá, então assim, e o Powell vai falar nesse simpósio e aí sempre, geralmente no simpósio de Jackson Roll o Powell costuma ou sempre nas vezes anteriores ele costumou dar um pouco mais de dica e o pessoal vai saber realmente o mercado vai ficar monitorando o que ele pensa em relação a juros dos Estados Unidos e agora, como esse Powell começa a falar um pouco de estender a mão para a China, como é que pode resolver justamente essa questão que vem atrasando as bolsas já desde a semana passada, nossa bolsa engatou uma leve alta, hoje deve abrir acompanhando as bolsas do mundo inteiro em alta, mas eu não quero ser muito otimista porque nas outras vezes todos nós aqui, de manhã puta, hoje parece que o mercado está um pouco melhor e aí virava ao longo do dia, então vamos esperar, vamos aguardar a semana com poucos indicadores, mas ainda nada resolvido, Gabriel. Maravilha, e aí eu tenho essa dúvida, até aproveitando a tua expertise, Marco, nós temos a China apontando para um lado, claramente para baixo, 1,5% ali quase de queda para Xangai e para Shenzhen, e Estados Unidos e Europa no positivo, Europa está se recuperando um pouco da semana passada que foi bem ruim, Estados Unidos ali dando indicativos positivos no seu pré-mercado aqui nos índices futuros, normalmente nessas situações tem cada um indo para um lado, como você costuma olhar para o mercado, com o pé atrás, como você já mencionou agora, um pouco mais otimista, olhando mais para o Ocidente, mais pessimista, olhando ali para ativos de commodities que tem bastante participação no nosso índice, quando o investidor bate o olho, fala, cara, cada um está indo para um lado, o que eu faço? Como que você normalmente atua nessas situações? Segue o líder, segue o líder, Estados Unidos, não tem como pensar em diferente não, segue os Estados Unidos, esquece China, lá fora ainda, lá pelo menos ainda tende a sangrar mais um pouco antes de melhorar, os Estados Unidos é a matriz do mundo, acho que a gente tem que olhar ainda a Bolsa Americana, a partir do momento que lá começa a sentir um pouco um viés negativo, aí sim a nossa Bolsa deve ter uma tendência negativa. É claro, quando eu abrir a papelada depois dos mercados futuros, os papéis abrem às 10 e o futuro abre às 9, aí a gente começa a olhar o quê? As commodities, porque os outros setores que a gente vai falar ao longo dessa programação, teoricamente já estariam um pouco comprometidos, mas Petro, o Valle, o carro-chefe aqui do nosso índice Bovespa, mas eu não vou olhar a China hoje nessa abertura, vou continuar com esse otimismo americano. Maravilha! Eduardo Garufi, a gente tem um em Bovespa que passou 13 dias consecutivos em queda, foram semanas turbulentas aqui, não só para o pre-market, mas também para o mercado como um todo, a gente faz esse programa aqui, sempre olha e fala, mais um dia na contagem aí, a gente nem sabe mais de onde pegar os dados para fazer o comparativo, nem sabe mais se é a contagem histórica, se não, se antes de 1980, quando já não tinha dado, a gente teve algum evento de 14 dias consecutivos de queda, estávamos todos apreensivos, esse dia positivo dá um certo alívio ou essa pequena oscilação que tivemos na sexta-feira, não dá para deixar o investidor muito animado, muito obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Bom, bom dia de novo aí, turma. A gente veio falando, inclusive, na comunidade sobre essa questão desses dias todos de queda, uma coisa importante para mencionar do Ibov, nesse caso, é que primeiro, a gente, inclusive, já vinha falando, eu vou até colocar aqui um gráfico um pouquinho maior, a gente já vinha falando de um momento que foi complicado, que foi a falha de uma nova máxima, ali para o dia 7 de agosto, aquela falha, a gente até comentou que o mercado poderia lateralizar, eu esperava todos esses dias de baixa? Não, mas olha que interessante o comportamento do investidor, se o mercado, se a gente medir a queda que veio desde essa região alta até a quinta-feira, a gente está falando de 4,7%. A gente está falando de uma queda relativamente pequena pela volatilidade que o Ibov vinha, o Ibov vinha com mais de 1,5% em média ao dia, é um movimento que ele faria normalmente em 3 dias ou 4, ele demorou mais de 10 para fazer. Então, uma característica que é sempre importante a gente observar é que os investidores, as pessoas, no geral, elas sofrem mais com o tempo do que com o tamanho, se tivessem 2 dias caído 4%, teria sido notícia, mas tudo bem, a gente engole a volatilidade e segue a vida. Mas como foi, como o tempo passa e a coisa vai indo, vai indo, então ele vai cortando ali o humor do investidor devagarinho, que nem você sangrar com corte de papel, com mil cortes de papel. Então, não acho, não acho, respondendo a pergunta, não acho nada assustador, ele simplesmente fez um movimento que veio naquele fundo, uma coisa que a gente já tinha até mencionado, essa região embaixo aqui do 116 é um fundo. Então, o que eu quero ver agora? Acho que é uma coisa que é importante. Depois de todos esses dias aqui de baixa, eu não compraria, porque a força, ou seja, o domínio dos vendedores ainda existe, então eu esperaria pelo menos, pelo menos, vou colocar uma flecha aqui, pelo menos uma tentativa de retomada, uma tentativa de novo para baixo, muito provavelmente, se tentar recuperar, deve voltar a tentar fazer uma queda, e aí sim, em uma falha, aí é possível a gente imaginar que isso aqui, que essa região aqui, se torne um suporte. Ainda é cedo, estou otimista que pode virar um suporte simplesmente pelo fato que o preço ainda não conseguiu descolar desse fundo, que foi o fundo aqui, do dia 11, então, ainda estou de olho, assim, Gabriel, estou aguardando, vamos dar uma olhada nessa semana, já acredito que essa semana o comportamento mude, possa vir mais um, dois dias de alta, mas eu ainda imagino por esse comportamento, a única maneira da gente anular essa queda que o Ibov teve, é que houvesse um movimento igual ou maior, que fosse de novo lá em cima no 120. caso não haja um movimento de igual força ou maior, espere que depois de alguns dias de alta, o mercado tenda a tentar cair de novo para tentar continuar esse movimento, e aí se essa tentativa, essa nova tentativa para baixo falhar, aí sim a gente pode ter oportunidades para a compra, Gabriel. Maravilha, então a gente fica atento para quem já segurou 13 dias aí, a gente tem aí mais uma semana para ficar um pouco mais cauteloso e ter paciência, parcimônia, sempre a palavra-chave aqui para o nosso mercado financeiro, sempre que você tomar uma decisão de sopetão, ou seja, naquela euforia, ou compra ou vende, vai, precisa fazer tudo agora, talvez não seja a melhor opção, então fica atento, às vezes 13 dias de queda aí nos ensinam a ser um pouco mais resilientes a momentos de aversão a risco, a momentos ali de queda, então um pouco mais de paciência, respirem e aguardem, às vezes realmente aí para quem olha para o gráfico, tem que aguardar o movimento se concluir ou dar algum indicativo de alta, de baixa, de inversão de tendência, tem momentos que é melhor ficar de fora do mercado do que tentar criar uma estratégia aí de última hora e tomar na cabeça sempre, então eu gostaria de perguntar, inclusive a ti, a gente teve bastante saída de dinheiro estrangeiro nos últimos pregões, mais de 8 bilhões de reais saíram aqui da nossa bolsa de valores, eu queria saber em relação a volume nesses últimos dias, como que você está vendo este volume de negociação, a gente caiu com convicção, muitos analistas técnicos gostam de falar, ah não, está subindo com convicção, está caindo com convicção, a gente teve um volume ali, não foi muito grande, mas não foi muito baixo, como que a gente teve, como que foi o volume de negociação nesses últimos 13 pregões com essa saída brutal de investidores estrangeiros, 8 bilhões de reais só neste mês de agosto? Maior que a média, foi sim maior que a média, inclusive nos futuros também, onde eles operam bastante, foi maior que a média, mas olha, uma coisa que é importante a gente entender em comportamento de índices de cesta de ações ou das próprias ações, geralmente as quedas nos índices, elas são muito mais rápidas, com amplitude maior, então a gente sempre diz, sobe de elevador, sobe de escada, desce de elevador, porque as quedas tendem a ser mais dramáticas, nesse caso, a queda foi bem freada, então por mais que foi saindo, que foi saindo dinheiro e que o volume foi acima da média, o que não me deixa extremamente pessimista ainda, ainda estou em dúvida se o movimento realmente vai dobrar para baixo ou fazer alguma coisa maior, por causa do tamanho, então em cada dia que houveram vendas, houve muita compra do outro lado, porque a gente conseguiu manter um range ali, uma amplitude de dias muito pequenas, então foi devagar, foi bastante gente comprando do outro lado, lembra que se todo mundo tivesse vendido, teria tido quedas mais fortes, geralmente as quedas elas acontecem, porque quem estava interessado em comprar, puxa, tira os seus cavalinhos aí do campo e a coisa cai mais rápido, então como não aconteceu isso e tem um volume grande, isso significa que do outro lado também teve interesse do comprador, gente absorvendo compra, então sim, o volume foi mais alto, mas eu ainda estou em dúvida se esse movimento não foi simplesmente essa saída estrangeira, mas do outro lado com algum interesse e é por isso, o Gabriel que eu menciono, que a gente precisa esperar mais alguns dias, ver o que vai acontecer nessa região do 115, 116, se ele realmente vai tentar continuar, se ele continuar é busca de 110 mil, é o alvo natural, seria o 110, mas eu acho que pode ainda parar nessa região aí que ele está agora do 115. Maravilha, senhor Alex André, expectativas para a semana, eu passei direto por ti, mas eu gostaria de saber rapidinho aí, o que a gente pode esperar para segunda-feira, o que está no teu radar? Está no meu radar não só o simpósio, mas também o IPCA15, que deve trazer já uma pequena leitura de inflação depois do deflação de julho, com a volta dos impostos não só da questão do combustível, mas também do carro zero quilômetro, que o governo agora, lembrando que nossa nova base de comparação não leva em consideração essa isenção que o governo colocou da alíquota do carro zero quilômetro, então isso deve sim trazer uma ligeira expectativa de inflação, não uma deflação como nós tínhamos visto antes, mas isso o mercado já espera, eu não vejo nenhuma grande leitura, inclusive eu estava vendo o Gabriel aqui de manhã o boletim Focus do Banco Central, veio totalmente dentro do esperado, nada muito diferente, enfim, acho que traz uma perspectiva já para esse ano de uma IPCA ali próximo de 5%, então acho que está tudo dentro das expectativas em relação a isso, o mercado está olhando muito para isso também, claro, o arcabouço fiscal e dependendo aí como deve ser as conversas hoje, deve começar a ser votada amanhã. Maravilha, lembrando que na última semana nós tivemos o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, indicando que este reajuste dos preços negociados pela Petrobras pode ter efeito de 0,4 ponto percentual na inflação nos próximos dois meses, então sim, é preocupante, nós tivemos um reajuste de 16,2% para a gasolina, 26,8% para o diesel, foi sim um reajuste bem brutal, ainda estamos em defasagem com o mercado internacional, o que preocupa alguns investidores, mas, no entanto, todavia, o reajuste foi acima das projeções do mercado, o mercado não esperava que fosse um reajuste tão grande, então, pode ter efeito na inflação, a gente vai ter que esperar esse IPCA 15 que já deve ser afetado por este reajuste, e claro, vamos ao longo da semana trazendo essas projeções, e na volta do intervalo eu trago aqui o boletim Focus para vocês que nos acompanham, a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta tem mais BMC Pre-Market aqui na nossa programação. BMC News, informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News, são 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério, não estamos plugados em nenhuma instituição financeira, isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores, tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News Vortex Beyond AQI Investimentos O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? AQI Investimentos invista em suas escolhas. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir, interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trading de uma vez por todas. Ô borra, tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC PreMarket. Agora para falar um pouco mais sobre essa mudança na política monetária chinesa. Nós tivemos a redução em 10 pontos base da sua política ali, da sua taxa básica de juros, o que foi menos do que o esperado. O mercado esperava um corte de 15 pontos base seguindo as taxas de empréstimo que foram reduzidas na semana passada. No entanto, a gente tem uma sinuca aqui. É difícil tomar decisão na China em um momento em que os bancos estão tendo de vender moeda norte-americana para talvez fortalecer o yuan chinês, ou seja, há uma preocupação sobre a desvalorização da moeda chinesa. E também nós temos um setor, tanto do setor imobiliário quanto do setor financeiro, com seus balanços sobre dúvida. Então, há muita discussão sobre até que ponto a China tem essa margem para ser cortada nas taxas de juros para incentivar a economia interna e até que ponto ela não quer fazer isso para desvalorizar a sua própria moeda. Senhor, Alex André, é uma decisão muito difícil que a gente tem posta para o mercado chinês, inclusive algumas casas, inclusive Goldman Sachs, vem reduzindo as suas projeções para ações chinesas, em especial ali dos setores financeiros, do setor imobiliário. É difícil tomar decisão, parece que as coisas só pioram aí conforme os dias vão passando lá na China. Exatamente. Acho que a dúvida em relação ao crescimento só aumenta porque a China tem medidas paliativas em relação a juros. Então, esse corte, principalmente de taxa de empréstimos, isso traz uma questão que o mercado esperava para o corte maior. Já que a China não traz um corte maior do que o esperado, o mercado já começa a trazer, olha, o tempo está passando e realmente a China não vai trazer esse crescimento de 5, 5,5% e o mercado começa a revisar para 4,5%, enfim. Então, essa revisão o mercado já tenta antecipar e isso traduz em preço. Em relação ao minério de ferro, acho que é um ponto interessantíssimo, apesar de tudo isso, o minério de ferro tem batido a máxima de três semanas, já nos 106 dólares a tonelada. Então, eu não sei como que a Vale deve reagir com esse impasse, ou seja, a China talvez não cresça tanto, mas a gente tem aí um impulso, mesmo que seja de curto prazo, do minério, chegou a bater 120 dólares, voltou para 100, agora voltando ali para a casa de 106 dólares a tonelada. Eu não vejo isso tão constante assim, dessa forma, já que a atividade econômica não percorre dessa maneira, um crescimento, mas acho que a dinâmica da comodidade deve traduzir em preço para a Vale no curtíssimo prazo, vamos observar. Maravilha, em Dalian, hoje, cotação 0,91% acima, então a gente já teve aumentos na cotação do Nero de Ferro na quinta-feira, na sexta-feira e agora, nesta segunda-feira, começamos também as negociações com 0,91% de alta para a cotação lá em Dalian. Nós temos agora o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, um aumento nas projeções de IPCA pelo mercado, o mercado agora projeta ao final de 2023 uma inflação em 4,90%, a projeção anterior da semana passada era de 4,84%, o PIB foi mantido em estabilidade, 2,29% de crescimento do PIB projetado pelo mercado para este 2023, o dólar agora foi revisado para cima, expectativa anterior de 4,90, 4,90 reais ao final de 2023, o mercado agora projeta 4,95, ou seja, mais próximo do que nós estamos negociando neste momento ali próximo dos 5 reais, então 4,95 para o dólar ao final de 2023 e revisão também para o IPCA a 4,90% alta neste 2023. para 2024 revisão apenas nas perspectivas para o PIB foi revisado para cima o crescimento da economia brasileira agora para 1,33% ao final de 2024, 2025 não tivemos nenhuma alteração nas projeções feitas pelo mercado e coletadas pelo boletim Focus. Nós falamos sobre dólar e gostaria de traçar algumas perspectivas principalmente trazendo a expertise do senhor Eduardo Garuf e também do senhor Marco Prado. Nós temos um dólar próximo de 5 reais, nós testamos algumas vezes este patamar na semana passada sempre que passamos nós voltamos logo em seguida então tocava nos 5 reais e voltava tocava nos 5 e voltava tentava oscilar ali um pouquinho acima dos 5 reais e voltava para os 4,98 4,97 o que a gente pode ter de informações olhando para este dólar principalmente com esses movimentos da semana passada próximos dos 5 reais da cotação agora o mercado revisando as suas projeções 4,95 ao final de 2023 respondi eu vou responder antes do Garuf os mais velhos primeiro Garuf o câmbio o câmbio é aquilo lá o dólar a gente vive sempre salientando aqui o telespectador que é a tragédia dos economistas analistas porque realmente é muito difícil ele tem algumas peculiaridades que faz com que a moeda às vezes engane muita gente um dólar a 5 reais eu confesso para você que é uma coisa que eu não estava aguardando aí nesses últimos dias acho que o dólar estava muito mais suscetível a trabalhar na casa dos 4,80 só que a gente teve algumas mudanças de perspectiva de juros no Brasil um pouquinho acima da expectativa fez com que esse panorama do dólar mudasse um pouco eu ainda acho que o dólar a 5 reais acima de 5 reais ele é caro sim ele é caro o que vai depender do dólar e aí não tem como a gente prever é como lá fora vai reagir o quanto lá fora essa crise da China o quanto lá fora é uma possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos aí sim o dólar fica mais sensível por enquanto nessa faixa de preço para o que está acontecendo hoje eu arrisco dizer que 5 reais é um preço um pouquinho exagerado no nosso câmbio maravilha Garufi perspectivas para o dólar olhando para essa ferramenta gráfica que a gente sempre gosta de dar uma uma olhada no dia a dia o trader olha pouco para o gráfico é difícil olha a gente ali para o dia 28 31 de julho em algumas alguns dos nossos encontros aqui eu até mencionei que a falha de renovar mínima no dólar nessa região do dia 31 de julho quando ele voltou especialmente primeiro de agosto eu já tinha comentado que a gente tinha mudado o comportamento que ele vinha nas quedas anteriores sigo o marco no sentido de que o momento que ele está agora beirando 5 eu não esperava com essa força então o que que é o que que é importante a gente observar agora a região dos 495 497 que é uma região que inclusive dia 16 testou mínima de sexta-feira também testou se ele se mantiver acima desse dessa máxima do dia 6 de julho que não é fácil se manter porque agora ele está um pouco alto no sentido gráfico ou seja ele pode ter quedas que está tudo bem mesmo num contexto de alta ter uma queda não seria uma surpresa mas se ele se mantiver acima do dia 6 que a gente está falando de 497 mais ou menos que é onde ele está que é praticamente onde ele está agora ele tentando fazer uma retomada para cima no alvo natural dele vai ser a máxima do dia 1º de junho a gente está falando aqui de 509 510 tá então uma coisa que é importante a gente mencionar e a gente veio falando isso aqui também é justamente uma macro região que a gente tem que fica aqui na casa dos 95 495 a 510 essa é uma das faixas que veio sendo brigada bastante obviamente justamente pelo fato do 5 estar no meio ali que é um preço redondo importante então vencer essa região voltar para cima dos 5 dos 5 e 2 5 e 3 a probabilidade dele ir lá nos 5 e 10 fica fica bem grande eu também me surpreendi mas uma coisa que é importante mencionar os padrões o comportamento o domínio que os compradores estão tendo nos últimos dias se a gente olhar que sexta-feira retravada segunda 14 terça-quinta a gente está a gente está vendo um domínio bem grande então a força para reverter esse domínio dos compradores vai ter que ser igual ou maior para a gente poder aí sim ter eventualmente um ambiente mais lateral dos 4,80 até os 5 mas isso a gente vai ter que esperar essa semana pelo menos para saber se o mercado volta e devolve para baixo dos 4,90 ou não Maravilha em paridade a outras moedas quando a gente olha para o dólar em relação a outras cestas de moedas principalmente de países em desenvolvimento aqui de moedas como o Brasil e outras moedas pequenas aqui olhando para o DXY você tem como pegar aí para a gente dar uma olhada nessa paridade Garuf também? Podemos dar uma olhada no DXY que é aliás um vou colocar até no semanal que é aliás um desde que ele desde a gente desde a pandemia basicamente quando a gente teve um fundo e a gente até inclusive na comunidade falou bastante de um fundo duplo que fez lá em 21 e obviamente a valorização do dólar versus os outros as outras paridades foi bem grande até outubro então desde então o dólar ele veio fazendo padrões aí lembrando que aqui são seis são seis pares são contra seis moedas o DXY então são as principais aí as principais moedas contra o dólar ele veio marcando força baixista ou seja ele veio dando sinais de que viria mais para baixo de que perderia valor é inclusive e eu já comentei isso há um tempo atrás a razão de que eu acreditava que o dólar realmente não iria para seis pelo fato de que ele estava perdendo valor lá fora então tem aquele é a coisa do balanço a força da economia aqui versus do próprio dólar lá fora só que mudou um pouco nas últimas semanas a gente tem um domínio aí a gente já está em cinco semanas seguidas do DXY subindo ou seja do dólar valorizando versus as outras moedas então o que a gente tem que aguardar a gente pode acompanhar nas próximas semanas também Gabriel se você quiser só me lembrar a gente observar se essa essa cotação de 103 aqui do DXY de 103 dólares se ela vai defender essa região do 102 porque se o mercado decidir retomar mais assim ou seja buscar a valorização do dólar mesmo que a gente aqui no Brasil tenha uma economia aí que esteja com projeções estáveis é difícil a gente não perder valor se o dólar ganha lá fora então sim as últimas semanas vieram aí bem fortes só um detalhe que eu acho que vale a pena a gente observar é que desde aqui do dia desde janeiro desde o começo do ano o DXY veio num canalzinho ou seja faz bastante ali semanas seguidas de alta semanas seguidas de baixa semanas seguidas de alta semanas seguidas então num caixote tá então a probabilidade diria que ele voltaria agora a desvalorizar um pouco pelas próximas semanas pelo menos é o que vem acontecendo ao longo do ano então a gente observar especialmente essa semana como vai acontecer para que volte a cair ela deveria fechar já uma semana mais de baixa e a gente não sabe tem que aguardar e ver o que acontece Gabriel Maravilha e aí falando um pouco também sobre ativos específicos senhor Alex André nós tivemos aí uma apreciação do minério de ferro recentemente e aí eu fico com essa dúvida será que companhias ligadas ao setor de siderurgia e mineração vão seguir a paridade com a cotação do minério de ferro ou seja vão seguir a apreciação da comodidade metálica ou vão seguir a narrativa de que a China pode estar com problemas sistêmicos e não vai demandar a mesma quantidade que demandava alguns anos de minério de ferro como é o caso também da Vale que boa parte das suas receitas vem da exportação à China justamente ao mercado chinês porque a gente tem talvez uma disparidade entre o mercado físico e o mercado especulativo o que você enxerga como uma relação o que você enxerga como perspectiva para a Vale neste momento lembrando Vale ali numa região que não é muito agradável aos investidores que viam oportunidade na companhia naqueles 80, 90 reais que negociávamos no começo do ano Exato e parece que fica cada vez mais distante Gabriel esse patamar com as perspectivas que estão sendo mostradas divulgadas agora acho que olhando a frente já para o ano que vem fechando esse ano com crescimento abaixo de 5% é isso que o mercado já começa a colocar revisar expectativas para baixo deve sim fazer preço isso já vem fazendo preço mas olhando a frente acho que tem que observar o seguinte será que realmente a dinâmica da economia da China tende a trazer algum certo tipo de crescimento mesmo que seja marginal seja um pouco ali além do que nós estamos vendo esse ano e quais são as razões para isso o mercado não tenta achar nenhuma notícia nenhum indício que a China possa trazer esse shift de mudança de inflexão de panorama econômico então acho que essa notícia é que o mercado começa a trazer um pouco mais de apreensão e em termos da Vale mesmo que seja um ativo de qualidade mesmo que seja um ativo barato isso que a gente comenta análise fundamentalista isso não tira a ótica que realmente o papel olhando aqui para o próprio Ibovespa muita gente fazendo análise do Ibovespa falando de forma fundamentalista dizendo olha se não fosse pela Petrobras talvez o índice não estaria nesse patamar e a Vale realmente se a Vale tivesse um pouco mais de otimismo vindo da China nós talvez estaríamos em patamares maiores dizendo do Ibovespa então realmente a Vale ela traz ali realmente uma inconsistência em relação à perspectiva econômica chinesa ou seja ela realmente não acompanha no mesmo ritmo isso é natural mas como você comentou Gabriel Vale é 80, 90 até 100 reais como os analistas fundamentalistas colocam em relatório acho que seria o valor justo mas não necessariamente o que a Vale vai apresentar porque a dinâmica da China não ajuda no curto prazo aquele negócio não adianta eu cobrar se ninguém quer pagar o valor justo às vezes está bem em disparidade com o valor que é negociado no mercado Vale tem perspectivas interessantes em relação aos seus fundamentos no entanto essa narrativa que está sendo construída pela economia chinesa em especial pelos setores que são claro demandantes desse minério de ferro como é o caso de construção e é o caso da infraestrutura em geral da economia chinesa não dão bons indicativos Garufi a gente tem um patamar interessante para a Vale faz tempo que a gente não vê a Vale negociando nesses 61 reais que atingiu na semana passada tem algum indicativo que a gente consegue tirar deste movimento tem gente que fala abaixo de 80 reais é compra para a Vale mas a gente está abaixo de 80 reais já faz muito tempo para a companhia é a gente inclusive eu já tinha mencionado em algumas semanas aqui que eu gostava da Vale baixa e eu estou até dando uma olhada no semanal agora onde ela está já não gosto mais especialmente fechando a semana passada como fechou fechou abaixo de uma média importante no gráfico semanal que é a média de 200 semanas então historicamente ela quando fecha abaixo de 200 semanas ela tende a ficar um tempinho ali então o que eu faria quem quer quem quer comprar vale não custa esperar a gente tem pontos aqui mais baixos como por exemplo aqui o 53,60 do dia 16 de novembro de 21 então a gente ainda tem regiões como também 29 de agosto que a gente está falando 58,60 eu aguardaria pelo menos ele voltar para a região aqui acima dessa média de 200 semanas estou falando aqui de 63,50 uma semana de alta acima desse caixote aqui me anima de novo a continuar comprando porque ela vindo por exemplo testar o 29 de agosto mudou o comportamento porque antes bem ou mal ela estava fazendo um comportamento de vou desenhar aqui bem ou mal ela tinha um comportamento diferente ela tinha um comportamento de tendência de fazer mínimas mais altas ela perdeu isso aqui e aí ela testando essa região aqui piora bastante ainda piora ainda mais porque aí a gente está falando de lateralizar mesmo então aguardaria a gente tentar fechar alguma coisa aqui nessa região aqui acima dos 64 para pensar em comprar ela então sentar na mão agora um pouco Gabriel embora embora a agenda brasileira não reserve grandes divulgações nesta semana os olhos dos investidores estão voltados a Brasília ou a África do Sul agora que o nosso executivo está indo à cúpula dos BRICS uma definição ou não sobre os temas como reforma ministerial novo arcabouço fiscal e o voto de qualidade do CARF era guardado na semana passada um anúncio do executivo sobre quais os movimentos que seriam feitos para abrigar André Fufuca do PP do Maranhão e também Silvio Costa filho do Republicanos do Pernambuco já confirmados como novos ministros no entanto Lula não decidiu o desenho final da estlonada e viajou à cúpula do BRICS na África do Sul o presidente volta apenas no dia 28 e caso a definição fique apenas para o seu retorno o prazo para aprovação do arcabouço fiscal ficará bem apertado uma vez que o governo tem até o fim do mês ou seja o fim deste agosto para a apresentação da lei de diretrizes orçamentárias a proposta de orçamento para 2024 inclusive neste momento o planejamento faz duas propostas uma com o novo arcabouço fiscal caso ele seja aprovado até o final do mês e uma com o antigo teto de gastos a regra fiscal que valia até 2023 e será esticada para 2024 caso esse arcabouço fiscal não seja aprovado até o final deste mês outro risco para o governo é a intenção de Lira de votar esta semana o projeto de desoneração da folha já aprovado pelo Senado ele articula um pedido de urgência que livraria a matéria que levaria a matéria diretamente para o plenário da Câmara então nós temos neste momento o arcabouço fiscal sobre dúvidas será que será aprovado até o final de agosto se já será validado para 2024 e também as receitas foram propostas pelo Ministério da Fazenda para zerar o déficit já no próximo ano que estão sendo mitigadas a gente já tem por exemplo a proposta de tributação de offshores a proposta de tributação de fundos exclusivos que está sendo contestada pelos deputados então muitos questionamentos sobre a política aquilo que já era estável algumas semanas atrás está perdendo a sua estabilidade aquela relação que era vigorosa até algumas semanas depois daquelas falas de Haddad sobre Lira e sobre o poder da Câmara dos Deputados está arranhada então nós temos dúvidas sobre se o arcabouço fiscal realmente valerá para 2024 Marco Prado é uma vitória do mercado já que a regra fiscal vai se estender por mais um ano talvez um pouco mais rígida do que o arcabouço fiscal ou é uma perda assim sem estimativas já que a gente estava seguro de que a nova regra fiscal tínhamos a previsibilidade de que o arcabouço fiscal ele poderia já valer para 2024 e agora se o Lula ficar fora até dia 28 não apresentar a reforma ministerial a Câmara dos Deputados não votar o arcabouço fiscal que está sendo projetado para votação amanhã mas sobre muitas dúvidas a gente fica agora nessa indecisão se vai aprovar se não vai aprovar se vale arcabou se vale teto de gastos está uma bela confusão para esse cenário fiscal brasileiro esse safari aí na África vai sair caro para a gente o Haddad devia ter ficado o ministro Haddad deveria ter ficado como o mercado ou todo mundo imaginava para poder dar sequência nas tratativas do arcabouço porém isso não aconteceu a LDO que vai determinar o quanto o governo vai gastar ano que vem já está ficando em cima da linha e podemos ter um arcabouço um pouquinho comprometido é claro o jeitinho brasileiro é a esperança do mercado financeiro é que se aprove a toque de caixa quando chegar tudo seja costurado que Lira esteja já fazendo toda essa o Arthur Lira o presidente da Câmara já esteja fazendo todo esse approach para que quando as coisas para quando o executivo retornar ao Brasil já está tudo bem engatinhado e engatilhado já que para que se passe o arcabouço é necessário um novo alguns novos ministérios na verdade alocação de pessoas do Centrão em alguns ministérios ficou muito na dúvida ainda a verdade a verdade é que isso realmente é preocupante óbvio o mercado não gosta dessa indefinição e aí podemos pagar um pouco caro já que o momento lá fora não é bacana e aqui dentro ainda temos esse essa postergação aí de uma coisa que já para nós de mercado financeiro para a população brasileira já estava mais que resolvida né Exatamente já estava resolvido a gente tinha a expectativa de que na volta do recesso parlamentar já fosse votado o novo arcabouço fiscal já que ele foi prorrogado postergado com a aprovação da reforma tributária antes do recesso na Câmara dos Deputados então a Câmara e o Arthur Lira optaram por passar a reforma na Câmara e deixar o arcabouço fiscal para um outro momento só que esse outro momento ainda não chegou a expectativa era de que votássemos amanhã mas também era de que votássemos na semana passada e na semana anterior então a gente vem sucessivas vezes postergando essa votação e dando insegurança para o mercado eu lembro que Fernando Haddad realmente não era para acompanhar Lula foi uma surpresa para o mercado Fernando Haddad ter acompanhado o Lula para a cúpula do BRICS lá na África do Sul então realmente fica aí a discussão quem será que vai fazer o meio de campo para essas decisões serem aceleradas aqui a gente vai ter uma reunião de líderes com o Arthur Lira no dia de hoje nesta noite para discutir mudanças no arcabouço fiscal nessa proposta que veio do Senado que será talvez aprovada na Câmara mas como eu falei o prazo está correndo o reloginho está trabalhando a gente tem até o final do mês para aprovar e se não aprovar o que vai ter que ser aplicado será o teto de gastos que já tinha sido abandonado praticamente pelo mercado o mercado já está tomando a nova regra fiscal como arcabouço fiscal não o teto de gastos se não aprovar essa proposta até o final do mês até o encaminhamento da nova proposta de orçamento para 2024 a gente vai ter que lidar com o teto de gastos e não com o arcabouço fiscal que não estava nas contas do mercado Alexandre é uma situação um pouco difícil do governo e também para o mercado fazer as suas projeções a gente não tem certeza de absolutamente nada para essas próximas duas semanas exatamente mas se realmente olharmos aí numa ótica enfim de aprovação e essa como a cortuleira disse se realmente chegar num consenso já para votar amanhã talvez o ambiente de negócio seja a expectativa aqui do local olhando aqui para o Brasil pode ser um pouco melhor já que esse tema tem de ser endereçado e tem de ser resolvido então acho que esse impasse desde ali da época do recesso parlamentar que trouxe aquela dúvida da velocidade até mesmo da articulação do governo e agora pode ser traduzido em velocidade e agora pelo menos que o Artulira disse depende desse entendimento depois da volta do Senado mas eu vejo aí com bons olhos tá Gabriel já que esse tema pode ser um trigger de curto prazo lembrando que desde ali antes do recesso quando era endereçado esse tema no começo ali na Câmara dos Deputados nós vimos aí a Bolsa inclusive reagindo positivamente o mercado colocando expectativa e depois o mercado começou a entender um pouco que poderia ter algum certo tipo de mudança como teve mas acho que isso ainda não foi tão definido dessa maneira então acho que a precificação em Bolsa ainda pode tem ainda uma margem para o mercado enxergar isso com bons olhos caso tenha essa demanda sanada por parte do Artulira que ele está em conversas hoje para definir esse tema maravilha aí fica aquela discussão será que quem vai ganhar vai ser a força pelos ministérios ou essa liberação de emendas foi recorde em um único mês foram 11 bilhões e 800 milhões de reais destinados a estados e municípios no último mês de julho então teve bastante emenda parlamentar liberada neste último mês que faz sim uma pressão mais positiva os deputados ficam um pouco mais amigáveis com algumas pautas claro com um sorriso um pouco mais frouxo e fica aquela relação um pouco mais saudável entre o executivo e o legislativo então foram 11 bilhões e 800 milhões de reais liberados em julho mas há essa pressão pela reforma ministerial que ainda não foi resolvida há pressão do republicano e do PP para que eles fiquem com o ministério que destina os recursos do Bolsa Família e Lula não quer abrir mão do Bolsa Família de forma alguma claro uma das demandas do seu eleitorado e também dos próprios apoiadores do governo muita discussão e claro a gente vai aguardar o que vai acontecer nesta semana mesmo que a agenda esteja esvaziada nós temos essas perspectivas políticas que podem afetar o destino do mercado financeiro brasileiro a gente tem 13 dias de queda um dia positivo na última sexta-feira para onde será que a gente vai nesta semana vai depender de agenda internacional de divulgações vai depender do que o cenário internacional vai nos apresentar nesta semana e claro vai depender bastante do que for apresentado e discutido lá em Brasília eu gostaria de tirar uma dúvida aqui também com o senhor Marco Prado como essas dinâmicas internacionais elas são importadas ao Brasil nós temos hoje um alívio de certa forma para os títulos de 10 anos eu mencionava que estávamos em 4,30 agora um pouquinho abaixo negociando a T10 o título de 10 anos lá nos Estados Unidos 4,29 nós temos o mercado norte-americano para os índices futuros em alta 0,36% de alta para Dow Jones S&P 500 0,52 e US Tech representativo de Nasdaq 0,68% de alta nós temos a Europa também em alta e aí eu gostaria de falar contigo sobre dinâmica de juros nós temos no Brasil dúvidas sobre não, talvez não dúvidas mas o mercado apostava em cortes mais agressivos na Selic e talvez tenha abandonado essa ideia nos últimos pregões nos últimos dias então o pessoal estava apostando 0,75 75 pontos base de corte essa possibilidade já está sendo esvaziada mas há muito essa dúvida de desancoragem de meta de inflação ou seja a inflação está se apreciando nas projeções do mercado agora aumentando para 2023 talvez para 2024 em um futuro próximo se o petróleo e o inédio de ferro continuarem a se apreciar e nós temos perspectivas fiscais talvez o governo não consiga de forma alguma zerar esse déficit em 2024 tem déficit que está fora das projeções ou seja o mercado estava alinhado em uma tese e essa tese pode não se concluir caso a DAD não consiga aprovar essas novas formas de regulação e nós temos claro a inflação que pode se apreciar nos próximos meses por pressão das commodities aqueles itens mais voláteis é uma discussão interessante gostaria de deixar essa discussão para o próximo bloco a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco eu trago essa discussão novamente no nosso BMC PreMarket o que pode ser apresentado para o mercado brasileiro em relação a perspectivas fiscais e também perspectivas de inflação como eu mencionei a gente vai para um rápido intervalo na volta tem mais conversa sobre mercado financeiro aqui no BMC PreMarket as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir e é isso que nós trazemos no BMC Business entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas às 22 horas aqui na BMC News BMC News informação que gera valor Vortex E.O.N. Conheça a Brasil Paralelo o único streaming que oferece uma experiência completa que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir somos o grupo de comunicação que produziu Brasil A Última Cruzada a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora e tem a confiança de contar com o time BTG É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória BMC News Informação que gera valor BMC News Informação que gera valor Estamos de volta com o BMC Primarket Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Marco Prado hoje saindo um pouquinho mais cedo mas gostaria de agradecer imensamente por ter compartilhado esse conhecimento conosco daqui a pouco os índices futuros aqui já começam a operar eu já trago essas atualizações Marco, muito obrigado até o próximo BMC Primarket Gabriel, obrigado a você bom dia para todos um ótimo pregão bolsa abrindo em alta dólar abrindo em queda tudo maravilhoso aí vamos lá vamos lá pessoal semana boa para nós Olha só Sai zica da sexta-feira foi forte então muito obrigado ao Marco já que ele deu essa atualização gostaria de trazer aqui pelo menos o índice futuro o nosso Profit Pro da Nelogica abrindo agora eu estou com o Ibov aberto nesse 0,37 da semana passada que ajudaram um pouco no alívio dos investidores mas trazendo o índice futuro aqui para a nossa tela 0,32% de alta 117,635 dólares futuro neste momento também em queda então notícia positiva 0,25 então cada um para um lado ninguém está mentindo no dia de hoje nossa abertura 4,97 ainda próximo dos 5 reais infelizmente aí para todo mundo que quer o dólar um pouco abaixo disso 4,97 centavos 0,25% de queda para o dólar índice futuro neste momento abriu em alta 0,32 117,645 um pouco abaixo do patamar de abertura neste momento mas ainda em alta 0,32% vamos ver se esse ritmo continua para esta segunda-feira porque a gente sabe que às 10 horas da manhã a papelada abre as negociações elas começam ali efetivamente para as companhias e tudo pode mudar então a gente tem um cenário que pelo menos para este começo de dia é um cenário um pouco mais positivo Alex André nós tivemos uma carta aos investidores neste final de semana da esquadra alertando para alguns perigos do mercado financeiro brasileiro em relação claro aos fundos imobiliários e também traçando algumas perspectivas para companhias do setor de varejo o que a gente pode destacar dessa carta e claro quais lições a gente pode tentar tirar desta leitura da esquadra sobre o mercado financeiro aqui no Brasil já que a gente toma esses momentos aqui um pouco piores para respirar e dar uma analisada um pouco mais profunda em ativos, setores segmentos categorias de ativos como um todo Exato Gabriel essa questão da quarta do Guilherme Achê falando sobre os fundos imobiliários já foi discutida inclusive com outros especialistas inclusive eu estava até comentando com os analistas lá da Varus eles até estavam falando sobre esse ponto em relação aos fundos imobiliários agora eu achei que é um gestor também muito conhecido principalmente por ter o short em IRB nessa tese ficou muito conhecido pelo mercado financeiro e levantou esses dois temas primeira questão dos fundos imobiliários que de acordo com ele com outros especialistas que já levantaram esse tema anteriormente que os fundos imobiliários alguns fundos não todos mas alguns fundos imobiliários estão pagando dividendo acima da sua geração de caixa recorrente então ou seja isso traz uma alavancagem para o fundo já que o fundo vai se endividando e isso para manter o dividendo de alto para atrair novos cotistas essa máquina começa a girar com novas emissões e a longo prazo isso não é benéfico para o investidor porque ele pagando imagina você olhando aqui o patrimônio do fundo imobiliário ou seja se realmente ele começa a pagar mais dividendo do que realmente ele recebe o VP o valor patrimonial começa a evaporar começa a trazer uma depreciação então ou seja o ativo começa a valer menos já que a geração de caixa é menor do que a distribuição para o cotista no caso ou seja isso já começa a traduzir numa perda de fundamentos ou seja numa queda em relação a essa expectativa futura até mesmo do dividendo então acho que o mercado não começou a olhar isso com tanto carinho já que grande parte do investidor olha só o dividend yield ou seja eu falo que investidor de varejo olha PVP olha o dividend yield e está tudo certo principalmente quando olha PVP descontado e o dividend yield alto então começa a trazer um pouco de alerta nesse sentido olhando aqui até o próprio argumento aqui do Axê ele começa a traduzir isso em um pouco de alerta ou seja já que os fundos imobiliários algum deles não todos começa a traduzir nessa maneira em relação às empresas do varejo eles têm inclusive uma posição em mercado livre que é uma das posições que eles carregam ao longo dos últimos trimestres enfim ao longo dos últimos anos em relação a esse tema do varejo mas ele destaca inclusive não só americanas mas outras empresas do varejo que trouxeram alguns números ali um pouco ocultos para o investidor por exemplo despesa financeira que não contabiliza como dívida também tem um outro ponto em relação à despesa em tecnologia por exemplo ou seja toda a grande parte daquela parte de digitalização desde a pandemia que as empresas tiveram que gastar em logística no last mile em tecnologia grande parte dessas despesas o auditor aprovava em colocar no intangível ou seja essa despesa então isso não ia traduzir no balanço respectivamente ou seja a parte de covments também o recebíveis quando a gente olha em relação à questão dos recebíveis as empresas do varejo parcelaram várias vezes antecipavam esse recebível isso era contabilizado como caixa e também tinha como aspecto na redução do covments ou seja tudo isso o mercado começou a digerir isso ao longo dos últimos trimestres e o AXE levantou essa bola dizendo que várias empresas do varejo estão vamos dizer aqui maquiando mas estão utilizando uma perspectiva um pouco diferente para apresentar seus resultados já que os auditores independentes que são contratados para isso aceitam essa métrica e que o investidor de varejo nós aqui todos nós devemos ficar atentos nesses números que o varejo apresenta em relação a esses resultados não só operacionais mas principalmente financeiros Gabriel Maravilha inclusive alguns dos principais fundos imobiliários aqui do Brasil eles se apreciaram bastante nos últimos meses com essa tese de queda de juros queda de juros a gente teve o primeiro corte do Banco Central agora de 50 pontos base então começa a ficar um pouco mais atrativo ali para o investidor que estava apostando só em juros olhar também para fundos imobiliários então o IFIX teve uma boa valorização nesses últimos meses não só nessas últimas semanas alguns fundos ali sendo negociados a patamares que não viam há um bom tempo então sim uma apreciação e a ponto para ficar atento alerta para você que é investidor para além dos ativos que são administrados pela gestora a forma como são administrados a gestão do fundo é super importante na tomada de decisão então simplesmente ali organizar a sua carteira entre galpões entre fundos de papel talvez não seja o suficiente olhar a fundo essa gestão é super importante na hora de tomar uma decisão de investimentos e não ser pego de surpresa daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos com aquele fundo que estava sendo apostado e aportado ali pelo investidor ao longo de todo este tempo eu gostaria de tirar uma dúvida aqui com o senhor Alex André sobre perspectivas para Petrobras nós temos neste momento um petróleo um pouco mais apreciado 85 dólares o barril pelo menos a última vez que eu abri a cotação aqui do Petróleo Branch no dia de hoje então 85 dólares parece que se estabilizou neste patamar teve algumas perdas na semana passada mas logo voltou a atingir os 85 dólares o barril de Petróleo Branch que é tomado como base de cálculo para os produtos da Petrobras nós temos uma Petrobras que está em um patamar histórico 31 reais ali 31, 32 reais faz tempo que a gente não vê Petrobras nesses números mesmo com tantas dúvidas mudança sobre política de pagamentos de dividendos mudança sobre política de investimentos pela companhia agora apostando em novas matrizes energéticas no seu calendário de investimentos até 2028 muita coisa mudando para a companhia e a empresa se valorizando se apreciando neste meio tempo o que a gente tem de perspectiva para a Petrobras ela ainda é muito descontada mas é uma perspectiva mais positiva mais neutra uma perspectiva super negativa em relação claro a essa política de preço que está sendo adotada pela empresa o que a gente consegue colocar na cabeça pelo menos para o investidor que olha para a tela vê um preço alto pelo menos em comparação ao que nós negociávamos há pouco tempo atrás mas olha para os fundamentos você fala a gente teve uma deterioração na estabilidade das políticas da companhia ou seja o que a gente tinha certeza no passado a gente já não tem mais certeza no dia de hoje exato Gabriel eu vejo olhando a ótica em relação a Petrobras o que trouxe um pouco de otimismo no curto prazo eu digo pouco porque ao mesmo tempo que a Petrobras pela visão do Pratches disse olha se for para reajustar para reduzir a defasagem eu vou fazer essa foi a leitura dele foi a mensagem que ele trouxe para o mercado o mercado gostou disso que tira um pouco de previsibilidade mas por outro lado aquilo tudo que você comentou a questão de investimentos a questão do tudo bem que a a métrica de pagamento de dividendos já foi definida 45% do fluxo de caixa livre era esperado 40% veio 45% ok ligeiramente acima da expectativa mas por outro lado se realmente o CAPEX os investimentos deteriorarem essa questão de fluxo de caixa vai sobrar menos posicionista na linha final então acho que já começa a traduzir esse balanço ou seja de uma expectativa negativa à frente que é algo que não se concretizou mas que a companhia deixou em aberto para acontecer e as notícias que já foram materializadas a última dela sobre o PPI que você comentou muito bem acho que o mercado está olhando muito para isso e o mercado deve estar olhando muito para as notícias de curto prazo que estão se materializando ou seja o PPI agora a política de dividendos que na margem Gabriel veio a ser muito esperado o mercado já sabia que essa política de preço não está definida não tem nada batido no martelo como era antes mas agora o Prast já trouxe uma leitura mais positiva questão de pagamento de dividendos também quando a gente olha para as métricas fundamentalistas a gente checa a Petrobras na margem vai distribuir dividendos muito mais mesmo com essa política de dividendos revisada mesmo assim ela vai distribuir mais do que os seus peers ou seja mais do que os seus as suas empresas relacionadas as majors as grandes empresas internacionais e não vai ser um super dividendo como foi ano passado realmente um mega dividendo mas é um dividendo atrativo pelo preço de hoje então ou seja mesmo que o papel tenha se valorizado pela métrica do dividendo tudo mais constante se não aparecer nenhum investimento que realmente deteriore essa expectativa a gente pode traduzir em um retorno para o acionista bem interessante por isso que o mercado começa a manter nesse preço que eu não vejo até uma notícia nova que pode traduzir uma perda de expectativa ou de fundamento para o papel no curto prazo Gabriel Maravilha Garofi olhando para preço de tela olhando para os movimentos de Petrobras tivemos todas essas dúvidas foram superadas pela companhia nas últimas semanas se perguntava o que seria da política de pagamentos de dividendos nós tivemos a explanação a companhia vindo ao mercado apresentando sua nova política substituição dos 65% do fluxo de caixa livre pelos 45% tínhamos dúvidas sobre política de paridade internacional de preços defasagem dos combustíveis os combustíveis foram revisados eles foram reajustados aumento até expressivo para negociação mesmo que abaixo da paridade internacional então passamos por algumas dúvidas e a companhia conseguiu se manter no mesmo patamar de preço o que a gente pode tirar de informações deste movimento gráfico da empresa principalmente da cotação de Petri 4 que é a ação mais líquida da companhia apesar do movimento do IBOV então assim a gente imagina que ela estava contra a correnteza e mesmo assim teve sequência de dias de alta teve um dia 15 de agosto mais pesado falhou a máxima do dia 21 mas não vejo isso ainda como um cenário negativo continuo continuo bem bem otimista com Petrobras inclusive a gente tem ainda uma projeção que a gente tinha feito a 35 reais e continuo com ela eu acredito bastante que um alívio do IBOV pode deixar pode deixar Petrobras mais tranquila sem aquela correnteza contrária para fazer um movimento de ir realmente ali para os 35 reais então continuo otimista acho que o movimento continua sendo saudável não vi ainda indicativos de preocupação eu tenho aqui inclusive algumas linhas que eu coloco que são VWAP são preços médios aqui das posições dos players então a gente tem bastante gente ainda no 29 ou 30 depois só lá embaixo no 27 então continuo continuo olhando olhando Petrobras com bons olhos e aí uma coisa importante só para a gente não deixar de olhar é o gráfico semanal muitas vezes a gente olha para um diário e está um pouco confuso com sobe um dia desce outro sobe um dia desce outro quer ter mais clareza olha o semanal e o semanal absolutamente tem um domínio enorme são sequências de 4 5 semanas de alta a semana passada não é uma semana com fechamento ruim então continuo otimista com Petrobras Gabriel maravilha contra tudo e contra todos né Alex André e falando sobre contra tudo e contra todos nós temos um movimento internacional de mitigação de redução da utilização de combustíveis fósseis no entanto alguns dos melhores desempenhos que eu vejo na bolsa de valores brasileiras são relacionados aqui ao setor de combustíveis como é o caso de Petrobras que contra tudo e contra todos teve um bom movimento na semana passada como é o caso de PetroRio como é o caso de 3R Petróleo de Enalta até de PetroRecôncavo como você avalia o potencial dessas companhias para o futuro ou seja empresas que o investidor que está nos assistindo neste momento possa colocar no bolso e esperar por anos e anos ali para que elas ou se valorizem ou que elas paguem bons dividendos qual que é a perspectiva para o setor de combustíveis fósseis são boas companhias para um longo prazo talvez para uma aposta um pouco mais estendida esticada ou realmente preocupa essa perspectiva de não utilização mais desse tipo de combustíveis Alex André porque a gente tem inclusive outras companhias listadas aqui na nossa bolsa de valores lançando empresas de óleo e gás ou seja indo na contramão e abrindo novos negócios ali para esse segmento como você enxerga toda essa perspectiva e como que isso deve fazer ou não preço na negociação ali de empresas quando a gente olha para o mercado futuro ótima pergunta Gabriel ótima colocação porque eu estava inclusive em um evento recente com diversos grandes nomes do setor de petróleo e repercutiram isso ou seja olhando dados globais nós temos uma demanda de petróleo que não vai acabar nos próximos 10, 20, 30 anos claro que uma hora vai acabar o combustível fóssil como a gente fala o combustível quando a gente olha até a matriz energética nem falando pelo lado do SG em relação das matrizes mais limpas pela questão do mundo mais limpo e etc mundo mais verde mas eu digo em relação a combustível fóssil mesmo ou seja uma hora vai acabar isso é verdade então acho que grande parte do mercado dos mercados das economias tende a trazer essa matriz mais limpa essa matriz renovável mas por outro lado a gente tem uma expectativa muito grande pelo menos quando a gente olha para as júniores só pelo nome que dá para entender as empresas júniores as empresas menores que tem aí um acréscimo de produção à frente olha 3R por exemplo tem Potiguar melhora de Papa Terra melhora de Macau que já vem sendo apresentado aqui dos ativos de 3R já vem melhorando operacionalmente o resultado o mercado vem esperando uma melhora ainda significativa nos próximos trimestres para colocar isso em preço mas já temos visto inclusive no último trimestre já esse efeito que até foi um pouco ofuscado em relação ao aumento de capital o mercado ficou um pouco certo com relação a isso já a Recôncavo o mercado não gostou muito da última relatória independente de reservas que trouxe uma reserva menor para um custo de capex maior então essa métrica o mercado ficou um pouco ali reticente em relação a esse ponto mas a companhia tem aí traduzido a expectativa de melhorar os indicadores nos próximos trimestres assim como Petro Rio Petro Rio também tem expectativa de produção de arru que é um campo que vai já entrar no ano que vem também tem a questão de Albacora Leste ou seja todos esses ativos o que vão começar a produzir o que já produz inclusive Frade que vem sendo mostrado como um ativo extremamente assertivo com baixo custo de lifting costing com aumento de produção constante assim como Tubarão enfim Workover que a companhia executou muito bem mostra aí como uma companhia que pode sair de 100 mil barris dia como está agora para 150 mil barris dia no ano que vem ou seja está falando de um crescimento de 50% da produção então essa pergunta mas a Petro Rio já andou muito o papel estava ali na casa dos 20 24, 30 agora na casa de mais de 40 reais será que realmente o papel tende a performar ainda mais? olhando para os fundamentos olhando para as entregas realmente sim a companhia a Petro Rio olhando pelas júnias é a companhia que o mercado coloca mais prêmio mais preço por justamente traduzir isso em qualidade em entrega em relação aos seus resultados não tem surpreendido negativamente algo que a Nauta tem feito a Nauta só tem surpreendido negativamente nos últimos trimestres principalmente em relação ao campo de Atlanta que é o único campo deles e essa tese do Farmalt enfim essa tese realmente que a Renata tem do sistema definitivo que é uma promessa que a companhia tem colocado de pé tem colocado isso como uma expectativa positiva para realmente traduzir em uma estabilidade e não em intercorrências como tem acontecido com o seu campo tanto com a centrífica com bomba enfim com diversos equipamentos operacionais que como ela tem um único campo acaba trazendo um pouco de imprensibilidade e a última companhia como você comentou Gabriel falando de uma companhia que está indo agora a mercado para lançar uma petrolífera que é a Azevedo acho que abre como uma nova júnior ou seja claro que ela é muito conhecida como uma empresa de infraestrutura mas foi a primeira companhia do Brasil a explorar petróleo foi em 1985 da bacia de Potiguar Gabriel primeira companhia privada a ter êxito em exploração de petróleo então acho que ela volta agora novamente criando uma nova petroleira para competir com outras júnior claro que ainda não temos nenhuma grande novidade em termos de qual vai ser a sua companhia qual que é o prazo mas a companhia tem colocado a mercado publicamente e esse ano ela já quer ter uma empresa de petróleo dentro do seu portfólio e começar a produzir ao longo do ano de 2023 lembrando que estamos em agosto então realmente se olhar para a ótica da companhia realmente no curto prazo ela já tende aí já para essa para essa ótica de uma nova vertente de exploração de petróleo além de infraestrutura e também de serviços de óleo e gás com a Reftos Gabriel Maravilha Sr. Alex André muito obrigado pela participação de hoje agradeço imensamente por começar essa semana conosco essa semana de saizica talvez para a Bolsa de Valores sexta-feira foi um dia importante para a Bolsa que engatou 13 pregões negativos consecutivos a gente teve um pregão levemente positivo na sexta-feira então a gente já começa essa semana otimista talvez ou não e tem muitos investidores nos assistindo que talvez não estejam tão otimistas assim muito obrigado pela participação seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC PreMarket obrigado Gabriel sempre um prazer um abraço Garuf abraço a todos eu tenho uma informação eu tenho uma informação aqui nós temos o CIT que revisou perspectivas para a XP indicou agora compra para a empresa e preço-alvo aqui de 30 dólares revisou o preço-alvo na verdade indicando 30 dólares para a XP Inc neste momento a companhia no pré-mercado sobe 2,77% nas negociações da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos fechou as negociações na sexta-feira com 5,29% de alta e neste momento negocia a 25,57 dólares 25,57 centavos de dólar no pré-mercado subindo 2,77% Garuf eu tenho alguns recados aqui finais o investidor que nos acompanha nesta segunda-feira mas eu gostaria de deixar aberta essa última interação contigo para a gente bater um papo sobre o que você está esperando o que você gostaria de destacar para esta semana ou para um prazo um pouco mais alongado qual que é a mensagem final para o investidor que nos acompanha neste comecinho de semana que talvez tenhamos um pouco mais de preocupação para os mercados principalmente olhando para a agenda internacional qual que é o recado final o que você gostaria de destacar aos investidores que nos acompanham acho que agora é um pouco de paciência para mim o grande o grande X da questão o grande segredo se houver algum para a gente conseguir ter performance como investidor ou como trader é saber muito mais esperar e ter ali a tranquilidade de fazer aquilo que faz parte das nossas regras versus tentar fazer qualquer coisa por algum achismo acho que é importante o investidor o trader ter uma metodologia criar um método para ter alguma ação no mercado e tem hora que a gente tem que esperar por mais que a gente queira fazer alguma coisa então Ibovespa é um exemplo disso estava inclusive olhando aqui o S&P 500 o Avista que vem de três semanas de baixa continua com projeções boas mas atingiu alvos então o Brasil é um país emergente a gente tem justamente a relação de mercado com outros países emergentes tem sempre a dinâmica de entrada e saída de dinheiro estrangeiro justamente porque se nos Estados Unidos por exemplo eles tem ali o que eles chamam de safe harbor eles conseguem sentir mais segurança nos investimentos lá e não está tendo um spread tão grande ou seja o retorno verso risco não está tão interessante o dinheiro sai daqui o dinheiro vai para lá acontece o que a gente vê no Iboves então se você é comprador a gente como trader a gente pode também vender eu não gosto de vender ações eu tenho assim nunca fiz e não gosto de fazer mas a gente pode vender outras coisas inclusive futuros commodities paridades de moeda tem muitos ativos que a gente pode trabalhar nas duas pontas então a gente não precisa necessariamente ter um cenário positivo para conseguir buscar rentabilidade conseguir buscar rentabilizar o dinheiro é realmente escolher os ativos que você tem conforto de operar e de investir em momentos um pouco mais incertos para mim não é um momento ainda pessimista eu sei que tem muita gente aí Gabriel que gosta de tocar os trombones aí as trombetas do inferno e tudo mais mas eu acredito que timing para situações de queda é muito difícil a coisa mais difícil que tem é você ter um timing para uma grande queda a gente sempre vê né Gabriel alguém que acertou uma queda mas esse que acertou a queda ficou tentando achar ela por bastante tempo então se você for colocar na ponta do papel muitas vezes não vale a pena então se você é mais comprador espera um pouco às vezes a gente tem que esperar dias às vezes a gente tem que esperar semanas mas a espera ela se paga na hora que você toma uma decisão de entrar e muitas vezes você vai entrar num cenário onde as pessoas estão contrárias então é muito comum você ver a massa mais contrária às melhores oportunidades então acho que o recado para a semana é paciência vamos esperar que o mercado recupere um pouco mas mesmo uma recuperação como eu disse no começo aqui da transmissão mesmo uma recuperação ainda é um respiro para uma possível continuidade de queda então é realmente esperar recado agora esperar um pouquinho especialmente no contexto do Ibovespa você mencionava alguns pares tem gente que gosta de comprar índice e vender dólar ou comprar dólar e vender índice é uma operação bem complicada principalmente nesses patamares que a gente vê tanto para o dólar quanto para o índice ou seja para quem eu gosto de operar essa relação aí realmente a gente está num momento difícil né Garofi o dólar versus o índice ele historicamente ele tem uma relação inversa ele tem uma correlação negativa mas não é uma correlação matemática então é importante explicar para todo mundo que correlação matemática é algo que você coloca você faz ali uma regressão você vê que há uma correlação matemática de fato quando a gente fala de mercado financeiro mercado financeiro não é uma distribuição normal eu não quero dar uma aula de estatística aqui mas só para a gente entender que o mercado financeiro ele tem movimentos que são muito fora ali da distribuição normal estatística e quando a gente fala de índice dólar que não tem uma correlação matemática a correlação dele é oportunística tem momentos que ele está correlacionado e aí você vê que ele anda correlacionado de vez em quando se afasta aí você tem a oportunidade de vender uma ponta e comprar outra mas você tem que aproveitar essa oportunidade enquanto ela existe você tem que entender quando ela começa a mudar essa correlação tem época que o dólar e o índice estão andando juntos estão subindo e os dois estão subindo e aí a gente fica nessa de puxa será que alguém está mentindo que é comum a gente pergunta quem é que está mentindo mas eles ficam mentindo ficam mentirosos o mês inteiro e aí se você não entende que opa não está legal não está funcionando criar a sua própria estatística olha e fala assim pô geralmente quando está acontecendo isso acontece por tanto tempo e eu consigo tirar essa oportunidade parou saiu daquela sua estatística deixa de lado volta correlação no índice e no dólar Gabriel volta ela perde por um tempo volta por outro é você ter a experiência de buscar essa oportunidade que são boas oportunidades conheço gente que só faz trade fazendo fechando spread fazendo um long and short entre índice e dólar e é uma operação lucrativa maravilha muito obrigado pela participação Gário que volta na próxima segunda-feira todas as semanas aí conosco eu também vou ficando por aqui a partir do intervalo temos o BMC News começando aqui na nossa programação um abraço a todos e tchau tchau o que impacta a economia e o mercado global aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir eu Paula Moraes estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BMC News BMC News informação que gera valor já pensou se não existisse essa pergunta teríamos cavalos mais rápidos mais telefones a Vortex a Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais tecnologia para o que sempre foi analógico hoje temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias a minha vida foi e é marcada por grandes histórias sonhos objetivos conquistas prepare o seu coração tive o privilégio de narrar e contar algumas delas vibrar com elas me chamam de narrador de emoções mas na verdade eu narro escolhas escolhas que se tornam vitórias escolhas de quem fez história escolhas que mudaram vidas inclusive a minha por isso eu escolhi a IKI Investimentos o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá